Jornalismo independente, análises, opiniões, o que é atrás dos fatos. Apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Oi, pessoal. Mudou aí, eu não escutei a musiquinha de entrada. Nós temos uma vinheta de entrada que é muito legal, que é do Carlinhos Antunes, da Mônica. Eu vou pedir que coloquem de novo, porque aquilo, junto com o visual, forma a nossa identidade. Um pedaço da música latina feita pelo Carlinhos Antunes. Gostou? É, está ótimo. É linda essa nossa entrada. E aí, pessoal? Estou esperando vocês aí. Esperando para começar aqui um bate-papo que vai ser muito importante, principalmente para esse pessoal que aqui no meu grupo de Facebook tem muita gente ligada ao teatro, mas muita gente mesmo. Tem mais de 3 mil, 4 mil e pico de amigos no Facebook. Uma boa parte é pessoal de teatro. Estou esperando aí que, pelo menos, essa gente venha aqui para me ajudar no diálogo com vocês. Não posso deixar de colocar, de lembrar que somos uma mídia independente e que precisamos de vocês. Precisamos da assinatura solidária. O programa começou com uma vinheta pedindo ajuda. É um pedido sério. É um pedido sério porque, sem essa ajuda, nós não temos condição de continuar. A coisa aqui está preta. Eu sei que a situação é grave também para todo mundo, mas 10, 15 reais por mês não vai quebrar ninguém, gente. E, para nós, resolve o problema. Então, feita essa minha introdução, quero dizer que estou aqui com essa bela figura ao meu lado, o Gelbrito, que é mais que um discípulo do Augusto Boal, é um continuador da obra dele. Boal, Augusto Boal, como vocês sabem, ou se não sabem, é um dos que, nos anos 50, 70, quando o Brasil fervia de criatividade, é um dos que inventou o teatro brasileiro. Havia um teatro europeu no Brasil, que não era um teatro. Era o teatro clássico europeu. E houve um movimento de artistas, intelectuais, estudantes, o pessoal da EAD, da Escola Teatro Dramática, um movimento de renovação e que acabou sendo um movimento de criação. Nasceu daí o teatro de arena, o próprio TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, que era um teatro clássico da burguesia, das oligarquias, virou um teatro moderno, ocupado por esses personagens maravilhosos, como José Renato, o Jean Francisco Guarnieri, e o arena nasce nesse movimento e no ambiente de luta revolucionária. Era um ambiente de luta revolucionária. Havia um movimento de organização sindical muito forte no campo, no Nordeste era através das ligas camponesas, mas no Sul e no Centro-Oeste e tal, era através de sindicatos camponeses. Então, esse movimento de organização sindical era coadjuvado pela juventude numa campanha de alfabetização dos camponeses. Vamos sindicalizar, mas vamos também abrir os olhos dessa gente através da alfabetização. Esse movimento de educação de base no Nordeste foi onde nasceu, onde se desenvolveu o Paulo Freire. e tudo isso empolgava. A UNE criou o CPC, os Centros Populares de Cultura, daí saíram artistas famosos, mas esses Centros Populares de Cultura foram criados principalmente para esse trabalho de organização, tanto da classe operária como dos camponeses, e de trabalho de alfabetização. Então, o Arena nasce nesse contexto e entra nessa dinâmica, criando, recebendo, inclusive, refugiados que estavam nessa luta dos camponeiros e pelo seu engajamento. Veio o golpe de 64, foi preso, perseguido, torturado e teve que se asilar do país. Com mais de 10 anos no exílio, voltou e continuou aqui no Brasil a sua obra, morreu na continuidade de sua obra, e está na mão dessa gente que reúne a Cecília Boal, os filhos da Cecília e do Boal e o gel, o gel brito. como é que está aí, gel brito? Estou muito interessado que você conte para essa nossa turma a extensão desse trabalho. Você, pelo que estou sabendo, já passou por 60 países organizando ou simplesmente ajudando esse pessoal do teatro do oprimido, que, no meu entender, devia chamar teatro da libertação. Eu não sei por que o Boal botou o nome de teatro do oprimido quando ele é, na realidade, um teatro de libertação. E você é testemunha disso, não é? De que é um teatro de libertação, nos movimentos que você está participando, movimentos massivos na Ásia? Conta para a gente isso aí, um pouco. Então, o Augusto começou para o trabalho, foi se multiplicando, principalmente quando ele foi morar na Argentina, foi banido do Brasil, como você mesmo falou, foi preso, foi torturado, inclusive pelo delegado Fleury, foi duramente torturado, passou três meses preso, e acabou indo para a Argentina. Na Argentina ele conseguiu se locomover mais ou menos por vários países da América Latina, teve com você no Peru, no Equador, na Venezuela, enfim, vários países foi se espalhando, até porque na época estava tendo, Cuba, estava tendo um movimento muito grande de vários países, estava tendo uma movimentação política grande, tanto para a esquerda, tanto que vieram uma série de ditaduras, e foi criada uma rede no extra-américa de trabalhadores da cultura, que contemplava o Boal, o Henrique Boaventura, Santiago Garcia, a Tuapa da Etioco, então de vários países que estavam se juntando e fazendo esse trabalho, não só do teatro oprimido, mas do teatro popular como um todo, o Boal conta isso muito bem no livro Técnicas Latino-americanas de teatro popular. E aí, o Boal estava na Argentina, vem a ditadura de novo, também na Argentina, que foram vários golpes em 76, então ele acaba indo para Portugal, ele era até português, o Boal tinha passaporte português, porque os pais deles, o pai e a mãe eram portugueses, e ele vai para a convite, lá para Portugal, a Revolução dos Cravos, ele até brincava que quando chegou lá em 76, já estava mais ou menos, já tinha acabado os cravos, estava começando os espinhos, então ele acaba, ele fica um pouquinho lá, mas as coisas também já estavam mudando demais, então ele não consegue fazer muito trabalho lá, acaba indo para a França, na França ele consegue ficar oito anos, é o período da época do François Mitterrand, então tem toda essa experiência de esquerda, de um país, de um partido, de um partido de esquerda dentro do centro do capitalismo, tentando fazer uma mudança e tudo mais, então quando chega na França, já estava mais ou menos espalhado pela América Latina, acaba que se espalha ele para a Europa rapidamente, os Estados Unidos, porque ele faz, acaba fazendo várias oficinas em vários países, então acaba se multiplicando bastante, hoje o livro do Boal, do Teatro Premido, está traduzido em mais de 25 línguas, as mais diversas línguas, desde o árabe, por exemplo, a gente teve, teve um tradutor que falou que esse livro era muito perigoso em árabe, então ele está traduzido lá em árabe, a gente tem vários grupos no mundo árabe, a gente tem um trabalho forte na Palestina, inclusive, a gente tem vários grupos, tem o grupo Ashtar, as pessoas podem entrar na internet, que fica ali em Ramalá mesmo, tem pessoas, inclusive, também, que fazem um trabalho em Israel, de uma forma crítica ao governo de Israel, Combatentes pela Paz, que é um grupo forte que trabalha não só com teatro, mas com vários outros movimentos, que tenta juntar os palestinos e os israelenses críticos ao sistema e ao governo israelense, eu estive no Egito, também, já, fazendo um trabalho, então, foi lançado agora no Vietnã, o livro do Teatro Oprimido, que até às vezes é engraçado, o Boal falou que teve uma época que ele estava num desses países e aí apareceu uma pessoa com uma outra tradução, dizendo que a tradução dele era melhor do que a outra, então, e queria que o Boal confirmasse, e o Boal falou assim, uma língua totalmente asiática, como é, a única coisa que a gente consegue entender nesses livros, quando você pega, é o nome, é Augusto Boal, e muitos deles é engraçado porque são da direita para a esquerda, como no árabe, em vez de ser, como a gente lê, no mundo ocidental, no mundo oriental, várias línguas é o contrário, então, hoje ele está espalhado, são mais de 70 países, a gente, na verdade, nem tem mais ideia o que é bom e o que é ruim também, porque tem um lado bom que a gente sabe que está levando uma metodologia autenticamente brasileira, que se você for nas livrarias da Inglaterra, por exemplo, o livro, um dos livros mais vendidos na livraria é o Augusto Boal, vende mais do que Peter Brook, o Peter Brook, que é inglês, o Boal vende mais, tirando o Paulo Coelho, que é esse fenômeno aí, mas o Boal é um dos mais vendidos do mundo, então, isso é muito importante, está nesse arsenal todo aí, então, tem esse lado bom e ao mesmo tempo tem o lado ruim, porque muitas vezes, as pessoas pegam o teatro oprimido e tiram justamente a essência política dele, transformam, digamos, no teatro sem a política, que para o Wall seria um crime total, então, a gente na verdade está nesse momento de crescimento, e quando você cresce é bom, mas ao mesmo tempo também, às vezes acaba se perdendo um pouco, então, a gente sabe que tem grupos, por exemplo, que trabalham e usam o teatro oprimido para trabalhar com empresas, que é uma coisa que o Boal sempre foi radicalmente contra, porque quando você trabalha dentro de uma empresa, na verdade, você está visando o lucro da empresa, você pode até trabalhar dentro com os trabalhadores dessa empresa para debater as opressões que acontecem dentro da empresa, mas não a favor do capital, então, a gente tem esse movimento, na América Latina, a gente realizou o primeiro encontro latino-americano de teatro oprimido em Rujuy, na Argentina, lá no norte da Argentina, para quem não conhece a Argentina, é tipo o Acre, da Argentina, então, foi em 2010, a gente teve em 2010, depois em 2012, a gente teve Quetzaltenango, na Guatemala, depois em 2014, a gente fez em La Paz, depois em 2018, em 2010, em 2016, foi em Matagalpa, na Nicarágua, e 2018, agora, recentemente, que foi no Uruguai, ia ter esse ano no México, ia ser na cidade do México, esqueci agora o nome da cidade, a gente sempre prioriza fazer no interior, não na capital, às vezes acontece na capital, mas a gente sempre prioriza fazer no interior, mas divido toda essa situação na pandemia, obviamente que não aconteceu, então a gente está pensando em talvez se transferir para 2021, ou 2022, quem é que sabe, então, por exemplo, nos Estados Unidos, porque é importante a gente dizer também, que existem lutas e movimentos de esquerda nos países imperialistas também, que muitas vezes as pessoas pensam de uma forma muito quadrada, nos Estados Unidos existe um movimento muito grande que é chamado Pedagogia, Pedagogia in the Health of the Press Conference, Conferência da Pedagogia e do Teatro Oprimido, que junta a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e o Teatro Oprimido, que quando o Boy e o Paulo Freire estavam vivos, eles iam juntos, muitas vezes, esse ano ia ser realizada a 25ª Conferência que acontece nos Estados Unidos, juntando grupos dos Estados Unidos e do Canadá também, e aí juntas militantes de teatro, militantes sociais e também pessoas da academia dos Estados Unidos e do Canadá, cada ano acontece numa cidade, esse ano ia acontecer em Chicago, e aí também não aconteceu devido à pandemia, mas é um evento grande que junta 200, 300 pessoas. Na África, praticamente quase todos os países da África têm o Teatro Oprimido, num país que se destaca bastante, que a gente tem uma relação muito forte, é Moçambique. Moçambique, nos anos 2000, a gente recebeu Alvin Costa, que é um moçambicano que já fazia teatro lá, e ele retornou em 2001, 2002, para Moçambique, e hoje tem mais de 150 grupos de teatro oprimido em Moçambique. Muitas vezes a gente pensa, puxa, é tão difícil fazer um grupo de teatro oprimido aqui no Brasil, a dificuldade e tal, imagine em Moçambique, eu já tive a oportunidade de ir a Moçambique, visitei os grupos lá, a gente foi para um evento na Beira, que é bem lá no sul de Moçambique, e ele briga que tem teatro oprimido em todas as províncias que eles chamam, dos estados, as cidadezinhas, ele falou assim, às vezes tem uma escola, tem uma igreja e tem um grupo de teatro oprimido, e o trabalho lá é muito forte, principalmente na questão da AIDS, não sei se as pessoas sabem, em Moçambique, de cada quatro moçambicanos, um tem AIDS, tinha uma expectativa de vida de 36 anos, então é um caso de urgência, muito forte, tem até um vídeo, quem tiver interesse, pode ver no YouTube, chama Meu Marido Está Negar, e trabalha justamente nessa questão da AIDS, que tem uma questão muito machista, que muitas das vezes quem vai fazer o teste são as mulheres, os homens se recusam a fazer, e muitas das vezes eles são os transmissores do vírus, do HIV, e na Índia, que também tem, eu acho que é o maior movimento de teatro oprimido, de massa, que existe no mundo, é na Índia, tem um grupo chamado Jana Sanskrit, que em bengale, quer dizer cultura popular, que congrega mais de 3 milhões de pessoas, a gente esteve lá em 2006, ainda quando, é, são movimentos, principalmente movimentos do campo, né, tipo, tipo o MST de lá, vinculados à Liga Camponesa, o grupo de Moçambique agora está fazendo um trabalho grande também com as ligas camponesas de Moçambique, falando sobre a questão do veneno, na questão da, toda a questão que vive um pouco o Brasil, né, a exportação da fruta, que são eles que plantam, mas aí, quem fica famoso, quem colhe o fruto é a África do Sul, por exemplo, né, então na Índia, tem um trabalho muito forte, a gente teve em 2006, num festival que eles fazem de 2 em 2 anos, eles fazem um festival lá, e a abertura do festival foi uma grande marcha com 15 mil indianos e indianas, principalmente indianas, porque eram mais de 70% eram mulheres, e é muito lindo, você também tem um vídeo no YouTube, você procurar, elas todas de Sari, aquela roupa indiana, e muito engraçado que era literalmente fila indiana, 15 mil pessoas, eram 3, 4 filas indianas, a gente aprendeu na prática, né, aqui, normalmente a gente faz uma manifestação, é tudo meio espalhado e tudo, não, lá não, lá eles vão organizadinho em fila indiana, e aí a gente foi na abertura do festival, o Bol fez um discurso lindo da abertura do festival, e esse grupo é um grupo muito forte, ele trabalha muito a questão política lá, a questão da corrupção, a questão do direito à terra, a questão da água, a questão do, lá tem um problema muito grave que existe os alambiques ilegais, então esses alambiques ilegais acabam causando a morte de muitas pessoas, então eles têm uma briga muito grande, porque aí envolve a polícia, envolve uma corrupção muito grande, deles fecharem esses alambiques, tem a questão da produção também, e tem a questão da violência contra a mulher, que é muito forte lá também, lá ainda existe toda uma questão em várias partes da Índia, essa questão do dote, onde quando a mulher ela casa com uma pessoa que ela nem conhece, inclusive uma das peças principais desse grupo, já no Sanskrit, é uma peça que aborda essa questão, de uma mulher que o pai dela dá um dinheiro, tem que dar um dinheiro muito grande, inclusive é uma questão muito grave na Índia, porque o pai fica super endividado, ele paga para o marido casar com a sua filha e ela é totalmente oprimida, porque ela nunca viu esse marido, não conhece ele, então tem vários casos de violência, então esse é um movimento muito forte que tem na Índia, e tem aqui no Brasil, a gente tem vários grupos, a gente tem o próprio CTO, o Central Oprimido, que também está passando por dificuldades, está lembrando aí da dificuldade, a gente está numa campanha chamada Viva CTO, você pode entrar lá na benfeitoria também, no nosso site, ctorio.org.br, a gente faz um trabalho grande no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente tem 10 grupos hoje, grupos de vários movimentos sociais, grupos só de negros e negras, grupos de mulheres, grupos de empregadas domésticas, eu particularmente trabalho com um grupo específico, junto com o Julián Boal, o filho do Boal, que chama Escola de Teatro Popular, que a gente trabalha com movimentos sociais, principalmente de moradia, o MTST, o MINELEME, que é o Movimento Nacional de Luta por Moradia, Movimentos Estudantis, então são muitos movimentos jovens, estudantis, o MST já participou também desse movimento, o Levante Popular, vários outros movimentos já participaram, abrigadas populares, e o MST, a gente começou a fazer um trabalho com eles em 2000, 2001, e se espalhou também, e está praticamente em todos os estados do Brasil, tem, de alguma forma, o MST usa o Teatro Oprimido, seja nas formações dele, seja nas escolas, em várias intervenções políticas, nas místicas do MST, ele é muito utilizado, então hoje o Teatro Oprimido está aí no mundo inteiro. Então, o Teatro do Oprimido nasce praticamente dentro desse movimento de sindicalização e tal, e agora retorna aí para dentro do MST, eu acho isso realmente maravilhoso. Eu lembro, por exemplo, que em 1961, realizou-se o primeiro Congresso Brasileiro de Trabalhadores Agrícolas. Houve, claro, preparação em todos os estados para esse Congresso. Nesse movimento de preparação do Congresso, se usava muito o teatro como elemento de mobilização, para a organização do sindicato camponês e tal. Houve um grande conflito aqui em São Paulo de terras griladas com camponeses. O camponês eram poceiros que tinham sua oça, e aí vem o grileiro e expulsa o poceiro para plantar capim e botar boi em cima. Então, houve aí um grande conflito de arranca capim. Os camponeses iam lá arrancar o capim. Quem liderou esse movimento foi o Jofre Correia Neto, um líder camponês. Foi se refugiar aonde? Quando a polícia estava atrás dele. Foi se refugiar um teatro de arena. Ele conta essa história do que foi o conflito do arranca capim. Isso aí inspirou o pessoal lá do teatro a fazer uma peça. Que é a peça Mutirão de Novo Sol. Acho que o único cara sobrevivente que viu essa peça inteira sou eu, porque eu vi a peça inteira lá no Congresso dos Trabalhadores Agrícolos em Belo Horizonte, em 1971. Eu estava lá cobrindo esse congresso, que era muito importante, porque daí nasceu a Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolos, que até hoje é a maior organização social do Brasil. e agora hoje ela é superada pelo MST, mas o MST é outra coisa. Mas esse Mutirão do Novo Sol, o pessoal que ia fazer alfabetização, sempre usava pedatinhos da peça para aglutinar os camponeses ou se era nas fábricas para aglutinar os trabalhadores, motivar os trabalhadores a se organizar sindicalmente e culturalmente, porque aquilo era sempre levado a que as pessoas participassem da criação e usassem aquela tecnologia para desenvolver a cultura própria de cada local. O Brasil é muito diverso, mas então, veja, eu acompanhei isso do começo. Foi uma maravilha essa peça do Mutirão do Novo Sol, que dizem que é do Boal, eu acho que não é do Boal, porque o Boal estava ali no meio, mas quem sistematizou toda aquela confusão foi o rapaz que você deve lembrar o nome dele, você vai falar. É, o Nelson Xavier. Isso. Então, essa peça foi muito importante para o processo de criação do Teatro Oprimido, eu tenho toda uma pesquisa sobre como o Boal chegou até o Teatro Oprimido, então, nesse período isso gera 60, o Boal já tinha feito a Revolução na América do Sul, né, que foi a primeira peça brestiana do Brasil, considerado, e depois até o, junto com o Seminário de Dramaturgia, que tinha, estava o Vianinha, o Guarnieri, inspirou também o Vianinha que estava nesse processo todo, que foi fazer o CPC e o Boal ficou na Arena com o Guarnieri, que fez A Mais-Valia Vai Acabar, seu de Gá, então, essa peça foi muito importante porque o Arena era um grande centro cultural, que recebia muitos movimentos de esquerda, como você falou, muitos intelectuais da USP, desde o Fernando Henrique Cardoso, o Gianotti, Roberto Schwarz, Anotão Rosenfeld, Mariana Schaui, Paul Singer, esse pessoal todo passou pela Arena, porque a USP era muito próximo, então, eles iam lá, debatiam as peças, então, essa peça, ela o Boal fazia curso de dramaturgia para várias pessoas, para vários alunos, desde secundaristas até pessoas mais experientes e tudo mais, e fazia esse exercício do Seminário de Dramaturgia, que as pessoas contaram, e a peça, foi uma das primeiras peças a partir da perspectiva do próprio oprimido, e que tem toda uma perspectiva épica do ponto de vista do Psicato e do Brecht, que são dois mestres do teatro épico, do teatro dialético, então, ele contou a história, o Boal sistematizou um pouco, o Nelson Rodrigues, o que conta mais ou menos é que o Boal sistematizou a lógica, e o Nelson Rodrigues burilou os diálogos, então, foi meio feito a quatro mãos, o Ricardo Taki, tem um depoimento muito bonito dele no YouTube, também vocês podem procurar lá, está lá no Instituto Augusto Boal, tem esse depoimento, então, essa peça foi feita, inclusive, também foi uma peça muito importante, porque é uma peça que tinha uma crítica a toda essa lógica da burguesia nacional, que o Boal já tinha uma crítica ao perceber por essa lógica e tapista, da Revolução Burguesa, depois da Revolução Socialista, então, essa peça é muito interessante que ela já faz essa crítica no bojo dela, tem toda uma lógica contra o nacional desenvolvimentista, é muito interessante, e essa peça, como você estava falando, ela foi multiplicada em mil, ela foi usada em vários CPCs, em várias redes populares de cultura, na Bahia, por exemplo, tem um depoimento lindo do Orlando Sena, que eles fizeram essa peça lá no CPC, junto com várias outras pessoas, esqueci agora o nome do, esqueci o nome de uma pessoa agora, mas depois eu lembro, mas eles passaram essa peça, e o Orlando Sena fez um vídeo em cima dessa peça, que é o que o Psicátron fazia, o Psicátron usava muito essa técnica de usar o cinema e o teatro junto, e o Glauber Rocha viu essa apresentação e o Glauber Rocha mesmo fala numa pesquisa, numa entrevista dele, que ele se inspirou nessa peça para fazer o dragão e o diabo, Deus e o diabo contra a terra do sol, que é um filme mais famoso do Glauber Rocha, e depois dessa peça foi inspirando o Vianinha a fazer quatro quadras de terra, o Guarnieri a fazer a semente, então várias peças dessa área rural, reforma agrária, que estava pegando fogo, essa ponte aí entre as ligas camponesas, tanto que depois veio o golpe, então essa peça foi um marco muito importante. E a semente também, não é? A semente, exatamente, a semente do Guarnieri, o quadro da terra. No TBC, a semente levada no TBC, a burguesia ficou organizada, a semente é a história da luta sindical dentro das fábricas, contra os burgueses, e tal. E eu lembro que a burguesia as madames saindo do teatro e protestam a peça, cara. Deve ter sido bonito isso, de ver. É, isso foi. A semente, a semente também é de uma importância extraordinária o trabalho do Guarnieri, nessa recriação do teatro brasileiro. o Guarnieri, o Vianinha, o Zelenato, e, claro, o nosso grande Boal, esse é o patal. Eles juntaram a fome com a vontade de comer, né? O Boal estava vindo dos Estados Unidos, tinha estudado lá, mas até antes dos Estados Unidos, o Boal já tinha tido um trabalho muito grande de teatro no Rio de Janeiro com o Nelson Rodrigues, que é uma pessoa conservadora, mas eu costumo brincar que o Nelson Rodrigues é um subversível reacionário, né? Porque ele tem, ele era todo conservador, apoiou o golpe, mas as peças dele trabalhavam vários tabus, né? A questão da sexualidade, a questão da burguesia na sociedade. E uma outra grande pessoa que teve uma grande influência com o Boal foi o Abdias do Nascimento, que é uma pessoa que muita gente, às vezes, não conhece, né? Que criou o Teatro Florental do Negro, que era uma pessoa múltipla e foi senador da República, que na época dele, já nos anos 40, ele propôs várias dessas propostas que existem hoje de ações afirmativas, a renda familiar, tudo isso. O Abdias já propôs isso para a Constituição de 40, né? Então, ele já era uma vanguarda, já era uma pessoa à frente do seu tempo e ele criou esse Teatro Florental do Negro, onde o Boal trabalhou junto com ele, que era formado por negros e negras. O Boal escreveu várias peças, inclusive uma chamada Quando o Lion Se Matou, que o Boal, com 18 anos, 18 para 19 anos, ele fez uma peça baseada no Édipo, né? e do Candomblé, porque o Boal também, já nessa época, o Abdias levava ele para conhecer o Candomblé, tinha o Joãozinho da Goméia, que é considerado o rei do Candomblé, se vocês forem no YouTube, também tem músicas do Joãozinho da Goméia, que foi uma pessoa que conseguiu popularizar o Candomblé. O Candomblé ainda era muito fechada, ele trouxe, ele era um homossexual assumido, então ele trouxe a música, a dança, e aí tem toda essa questão, Getúlio Vargas ia lá, os atores, aquele meio velho esquema, você vai um pé na igreja católica, um pé no Candomblé, o Boal ia lá, e montou essa peça que é uma mistura do Candomblé com a mitologia grega, onde você tem um Édipo, onde você não tem um oráculo, você tem a mãe de santo, e é uma peça muito interessante, primária um pouco, porque você tinha 18, 19 anos, mas que foi só o fato dele juntar essas duas coisas, e uma pessoa com 18, 19 anos, um homem branco, escreveu quatro peças de universo totalmente negro, para você ver como o racismo é tão grande no Brasil que até hoje é muito difícil você ver muitas peças de universo negro hoje em dia, até hoje é muito difícil. É, o Abdias, eu também tive uma experiência fantástica com o Abdias, mas vale a pena dizer, nas reuniões que a gente fazia no Rio de Janeiro mais recentemente, para ver o que, depois que acabou o Caderno Terceiro Mundo, o pessoal queria continuar fazendo um trabalho parecido. Então, o Abdias participou muito da reunião, podemos dizer que ele é um dos fundadores dessa ideia que estamos aqui, nós dois, essa ideia de diálogos do Sul, de fazer uma continuação do Caderno Terceiro Mundo virtualmente. Ele participou das reuniões, mas depois morreu, mas a Elisa Larky, a esposa dele, continua fiel companheira e divulgadora aqui da nossa ideia, e nós, da ideia da negritude, esse conceito que aparece na África e aqui na Jamaica, não, na Martinique, na Almeida César, os poetas da negritude, seco que deu conteúdo, ideologia para o movimento negro. Porque uma coisa é movimento negro, outra coisa é movimento negro organizado com ideologia, assumindo a negritude. Sim, o Abdias, ele sempre falou do TEM, do Teatro Experimental do Negro, não só como um grupo de teatro, mas como uma frente de luta, que ele dizia, e nos anos 50, 51, ele criou congressos negros, Congresso Nacional do Negro e tudo mais, que foram grandes debates que aconteciam, justamente discutindo essa questão da estética negra, foi um percussor muito importante e até hoje não é tão conhecido, e tem textos teatrais também muito importantes, então, o Abdias foi o Rádio. E tem quadros também, é um pintor excelente. Não, ele é quadro, ele é poeta, ele foi senador, ele, o cara, vocês podem entrar lá na página também, do IP Afro, que é o Instituto de Pesquisas Afros, que foi criado por ele, junto com a Elisa Larquin, que é a companheira dele, que hoje leva esse trabalho, né, então, lá você tem muito material, muito material lá. Então, o Abdias já fazia muitas atividades, muitas, muitas ações antirracistas, né, já denunciava o racismo estrutural brasileiro há muito tempo. Tem uma carta dele, você que é do meio de comunicação, que depois eu posso até tentar te mandar, procurar aqui, é uma carta que ele escreve para o Roberto Marinho, né, porque ele não podia, o Abdias não estava podendo entrar no Yacht Club, né, porque o Yacht Club e tal, e aí tem uma articulação do Roberto Marinho, e ele fala que o Roberto Marinho, você não é tão branco assim, não, então, ele vai fazendo de uma forma muito irônica, é uma carta, é uma pérola essa carta, onde eles, porque o Roberto Marinho já estava, né, já tinha um certo império naquela época, e o Abdias já faz várias críticas ali, muito interessantes, pertinentes até hoje. Mas, então, aí voltemos ao Boal, não, né, deixa eu ver aqui o nosso tempo, então, temos perguntas aí? É, vamos, vamos ver aqui, eu não consigo ver as perguntas, o Vanessa, opa, aí Vanessa, excelente essa conversa com o Géu, estou aprendendo muito, precisa ver o que você quer saber aí, opa, fiz de bom, quais as razões que explicariam a letargia dos artistas? Quais as razões que explicariam a letargia dos artistas antissistêmicos diante da opressão da nova ditadura militar disfarçada? Por que a esquerda cedeu espaço para as seitas cristãs? Essa é uma pergunta casca grossa, né? É, na verdade, assim, na minha opinião, a gente tem que entender que não é só os artistas, na verdade, tem uma sociedade como um todo, né, eu até divulguei esses dias aí um quadrinho de um, que tinha um argentino, um boliviano, né, é, e um chileno meio cutucando assim um bonequinho brasileiro, e aí você não vai levantar não, né, na verdade a gente tem uma estrutura que tem a questão desde a pandemia, mas tem várias questões, isso é um debate muito grande para a gente fazer, né, como é que a, de um movimento que a gente tinha progressista, né, de esquerda, de centro-esquerda, a gente foi para uma extrema direita, então acho que isso é um debate, eu sou uma pessoa que eu sou muito, um grande pesquisador da questão do nazismo, que é uma questão que me atrai muito, eu ficava pensando, como é que aconteceu isso na Alemanha, né, um país que teoricamente era desenvolvido, o maior índice de alfabetização, e aí cai no nazismo, e aí hoje a gente vê uma situação, né, que obviamente não é a mesma, mas que muito semelhante nesse sentido, que você vê um governo, uma pessoa que é um, quase um, né, um dizer ninguém, que tem uma ideologia, obviamente, né, ele não é dizer ninguém no sentido de que ele não sabe o que ele está fazendo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas uma pessoa que apoia a tortura, que é a favor de tudo daqueles horrores que o Hitler era, né, se a gente podia, posso dizer nesse sentido, e ele conseguiu ganhar a sociedade, então na verdade, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer a todo momento, eu me faço essa pergunta a todo momento, como é que, onde é que a gente errou, a gente tem que avaliar e fazer uma autocrítica para o nosso trabalho, esse trabalho, você está falando das igrejas aí, cristãs, no ponto de vista da evangélicos conservadores, né, porque também tem os evangélicos progressistas, a gente não pode botar tudo no mesmo saco, isso é importante, eles nunca deixaram de fazer o trabalho deles, eles foram fazer o trabalho deles, né, de base ali no local, então, eu vejo que às vezes as pessoas mais à esquerda, é como assim, tem um governo, né, o Lula ou a Dilma, aí agora a gente pode relaxar que eles vão resolver tudo, né, na verdade, eu acho que era o momento principalmente da gente ampliar o trabalho de base, porque o governo, a presidência, é um pequeno pedaço de poder, né, é muito pequeno, você tem a estrutura na sociedade, ainda mais uma estrutura como a brasileira, que é uma estrutura escravocrata, super conservadora, reacionária, fascista mesmo, né, que desde a questão, por exemplo, da empregada doméstica, é uma escravidão moderna, até hoje, né, então, a questão do racismo é muito forte, a questão do machismo, a questão da estrutura de classe que a gente tem, então, na verdade, eu acho que a gente, como a gente tivesse relaxado, e ao invés de a gente ter ampliado, por exemplo, o trabalho dos pontos de cultura, que é um trabalho que foi muito importante na época do, com o governo Lula, que, né, o Walter brincava que foi um CPC, né, atualizado no sentido de que eram os próprios grupos que faziam as suas próprias, as suas próprias, linguagens artísticas que trabalhavam, foram criadas cerca de 5 mil a 10 mil pontos de cultura, a gente tinha que ter criado um milhão de pontos de cultura, porque isso tem que ser feito permanentemente, né, as pessoas, a gente tem que disputar todo mundo, a sua família, um taxista que você pega e começa a falar barbaridade, você tem que estar disputando isso a todo momento, porque a máquina, não só dos meios de comunicação, mas a ideologia dominante, ela é muito forte, e eu acredito que o teatro, não só o teatro, as outras artes, elas conseguem quebrar um pouco isso, então acho que é uma possibilidade para isso. Olha aí, o retorno do teatro oprimido às periferias e praças públicas, eu tomaria esses espaços sequestrados pelas seitas, vocês estão fazendo isso, né? É, na verdade, isso que eu ia falar, o teatro oprimido nunca saiu das periferias, a gente está nas favelas, né, nos momentos sociais, mas, não é simples, não é uma disputa simples, né, a gente está perdendo de goleada, tá, 7x1, né, outro 7x1 aí, então acho que não só o teatro oprimido, o teatro oprimido, o bom sempre brincava, né, o teatro, em si não faz nada, quem faz são as pessoas, né, então, e o teatro oprimido também sozinho não faz nada, ele tem que fazer associado, eu não vou chegar numa favela e entrar e falar assim, eu sou do teatro oprimido e pronto, isso é mágico, então você tem que estar associado a outras pessoas, né, a outros grupos sociais, principalmente, principalmente movimentos sociais, você não vai fazer nada sozinho, o Henrique Boxe está perguntando sobre o teatro índio aqui, isso, o Henrique Boxe, ele está lá na Argentina, né, ele conheceu o Boal lá em Buenos Aires, teatro branco, teatro do negro, teatro do índio, como é que é isso aí? Então, o teatro do oprimido, na verdade, não é um teatro de uma raça, né, de uma etnia, ele é o teatro dos oprimidos e das oprimidas, né, os oprimides, enfim, então, existem vários grupos indígenas aqui no Brasil que fazem teatro oprimido, eles trabalham várias temáticas, por exemplo, uma das temáticas deles que eles trabalham é a questão da terra, né, que é fundamental para o indígena, a questão dos direitos de propriedade, dos produtos dele, de um remédio, alguma coisa que eles descobrem e aí vem uma firma, uma multinacional dessa, uma bairro da vida dessa e pega e rouba esse, tem um nome, né, licença, tem um nome, esqueci agora, como é que chama, então, tem muitos indígenas que trabalham isso aqui no Brasil, na Guatemala, que tem um movimento indígena muito forte, eles trabalham muito com o teatro do oprimido, os indígenas lá, debatendo, por exemplo, a questão da AIDS, e aqui nasceu na luta camponesa, né, exatamente, aqui nasceu na luta camponesa, aí no Peru, que você teve junto, teve vários indígenas trabalhando e tudo mais, então, na verdade, o teatro do oprimido, ele está com os oprimidos, seja branco, seja negro, seja indígena, seja amarelo, seja verde, seja o que for, mas trabalhando com os oprimidos para os oprimidos nessa mudança. Tanto é que tem milhões já de oprimidos indianos, né, Aí pergunta, Pamela Burgosa, o que você acha que seria uma boa política de cultura de residência? Eu acho que é resistência, né? teria talvez resistência, né? Bom, eu acho que, é, acho que a melhor política de resistência é justamente a gente pensar que o teatro do oprimido tem um grande avanço em relação a outras políticas progressistas de esquerda, que ainda existe ainda hoje, muita gente de esquerda ainda acha que tem que levar o teatro até o povo, né? Como se a população, como se os oprimidos não produzissem cultura. E o Paulo Freire, na nossa grande mestre, também já falava, todo ser humano produz cultura. Então, o que o teatro do oprimido faz é a democratização dos meios de produção cultural. A gente vai até um local, vai até uma favela, um grupo social, umas escolas, e a gente, através de oficina, a gente passa os meios de produção do teatro, ou seja, a gente ensina essas pessoas a como elas vão fazer o teatro que elas querem fazer. A gente não chega com uma peça pronta lá do Nelson Rodrigues, do Brecht, do Shakespeare, a gente diz assim, qual é o teatro que vocês querem fazer? Muitas das vezes isso é um conflito, as pessoas, como elas são tão massacradas, elas acham que elas não podem fazer teatro, só quem pode fazer teatro são os atores. Então, tem todo um processo de desmecanização, de desalienação que a gente tem que fazer e colocar que todo ser humano é teatro, a gente não faz teatro. Quando você coloca uma roupa para ir para um local, você está indo escolher o seu figurino, quando você está falando com alguém que você gosta, você fala uma coisa, quando você fala com alguém que você não gosta, você fala outra. Então, na verdade, nós somos teatro, o teatro é essencial, como dizia o Uau. Então, nesse sentido, que eu acho que a melhor política cultural seria essa, seria a gente perder um pouco a arrogância de querer ensinar o que o outro já faz. nesse sentido que o ponto de cultura foi muito importante, que ele valorizava justamente as próprias iniciativas culturais dessas periferias dos oprimidos. Olha aí, a Carolina Routi, do Psaldo Rio de Janeiro, o teatro no Brasil é um produto feito para uma esquerda mais elitista. Digo isso pelos valores envolvidos. Seria mais barato um cinema, por exemplo? Eu não entendi muito bem. A gente faz, todos esses grupos que eu citei aqui são trabalhos que a gente faz praticamente sem receber nada. Muitas vezes, quando a gente consegue projeto, a gente consegue receber algum dinheiro e aí é o dinheiro que a gente recebe para pagar os professores que estão fazendo o projeto. O Movimento Sem Terra, as pessoas da favela, as pessoas nas escolas populares, nos movimentos sociais, não pagam para a gente para fazer teatro, pelo contrário. Aqui no Rio de Janeiro, se você é aqui do pessoal aqui do Rio de Janeiro, a gente tem vários grupos aqui no Rio de Janeiro, em várias favelas, em várias comunidades, em vários pré-vestibulares. A gente começou um trabalho com a Escola de Teatro Popular e vários pré-vestibulares populares ligados ao Mais Nós, que é o Movimento de Pré-Vestibular Comunitário. No SEASM, que é o Centro de Estudos de Ações Solidárias da Maré, que é o pré-vestibular da onde estudou a Marielle Franco, a Renata Souza, a minha candidata à prefeitura, enfim. Então, esse trabalho todo, ele não tem custo nenhum. Agora, a gente tem que sobreviver, então a gente tem que buscar projetos. A gente, atualmente, está sem projeto nenhum. Se você tiver aí uma sugestão de um apoio para a gente, estamos abertos. A gente tem um espaço ali na Lapa, que é uma casa, que é um centro cultural que é do Estado, também cedido para o CTO, onde a gente faz as mais diversas atividades e nenhuma delas é cobrada. As atividades todas delas são gratuitas. Maravilha. O que é mais valorizado no Brasil? Cinema, nacional ou teatro? Atualmente, a gente está ferrado para todo lado. Acho que o problema do cinema, um pouco, é que ele é mais caro de fazer. Bem que hoje ele é muito mais barato do que antigamente. Antigamente, você tinha que ter a máquina. Hoje em dia, você já tem várias máquinas digitais. Até o próprio celular, você já faz cinema. Mas eu acho que o problema, hoje em dia, é que está ruim para todo lado. Está para o cinema, para o teatro, para a música, para todas as artes. e para a educação, para a saúde, para tudo. Muito interessante a experiência na África e na Ásia. O que nós podemos aprender com eles que estão produzindo nesse sentido de artes. A Vanessa Martina é a nossa editora. Nós podemos aprender muito, Vanessa, porque eles fazem teatro. Se as nossas condições aqui estão ruins, imagine o que é fazer teatro no interior de Moçambique. Do ponto de vista financeiro, por exemplo, é praticamente zero. Então, eles ensinam muito a gente. Eles têm um trabalho muito grande lá. Esse trabalho da Ásia, eles têm uma rede, que eu falei da Ásia, especificamente na Índia, mas tem no Cazequistão, em vários países desses do Paquistão, Cazequistão, eles debatem várias temáticas, principalmente a questão da temática da mulher, que lá, muitas vezes, é muito problemática. Então, esse trabalho é feito lá. E eu acho que uma coisa que a gente pode aprender muito é a capacidade de mobilização que eles têm. Eles têm uma capacidade de rede e sem a questão do dinheiro. Muita gente fala assim, a gente não vai conseguir fazer porque não tem dinheiro. Eles fazem sem dinheiro, com a militância mesmo. Olha aí, a Ana Laura de Diálogo do Sul deveria fazer uma parceria com o Teatro Oprimido. Fica a dica, Vanessa e Paulo. Olha aí, que tipo de parceria a gente podia fazer, Géo? É, não sei, a gente pode, de vez em quando, fazer novas lives, mandar material para você, a gente divulga o seu material, pode fazer, a gente está com um canal também no YouTube, não sei. Vocês divulgam as nossas coisas, nós divulgamos as coisas de vocês? Já é uma grande, acho que já é uma parceria, porque acho que a rede tem que se ajudar um ao outro, né? Exatamente, já é, se puder ser, se puder ser, né? Com certeza. Vamos ver o que mais que tem por aqui. Qual é o teatro, o trabalho do teatro em tempos de autoritarismo? Então, primeiro, a Lívia Aragão. É o trabalho de todo o movimento social, é continuar lutando, não abaixar a guarda. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Essa é uma pergunta que não só eu tenho que responder, tem que ser respondida junto com os movimentos sociais, né? Porque a gente, justamente nesse momento de pandemia, não dá pra gente propor pra vamos pra rua, né? Como se fosse uma coisa fácil. A gente sabe que isso não é fácil, né? Isso envolve a vida das pessoas. Então, a gente tem feito a Escola do Teatro Popular várias formações via virtual. A gente fez várias formações desde março, a gente fez umas três, quatro formações debatendo a questão do teatro oprimido, do teatro popular, do teatro épico, a questão da mercadoria e o teatro, qual é o papel do teatro, qual é o papel da arte. Tudo isso que você está perguntando, a gente fez isso. Você pode entrar lá no nosso Facebook, a gente não tem página de site, de internet, a gente tem Facebook, Escola do Teatro Popular e tem o Instagram também. A gente divulga várias coisas lá. Aí tinha uma pergunta antes. O Gabriel Tuto aí pergunta por que no Brasil não temos peças de teatro sendo veiculadas em streaming, como nos Estados Unidos. é, essa é uma boa pergunta. A gente tem algumas peças que a gente faz e a gente bota no YouTube. A gente não chegou a fazer essa questão do streaming aí, pode ficar uma sugestão para fazer. Mas acho que tinha uma pergunta antes dessa do Gabriel. Uma pergunta pequena, se eu não me engano, sobre a cultura. é, que a cultura acabou no Brasil. Mas ele está falando de ser em cultura. Você pode voltar à pergunta dele? É isso, que a cultura não tem mais no Brasil. É, mas acho que eu queria falar. Acho que a cultura na verdade sempre vai existir. A cultura existe. As pessoas estão... Porque a cultura não é só o que você faz. É isso. O Brasil hoje não vai ser em cultura? Não. cultura tem. Agora, porque é uma coisa que é importante, por isso que eu queria falar dessa pergunta, é que as pessoas falam assim, temos que fazer cultura com o povo, temos que fazer educação para o povo, mas depende. Que tipo de educação? Não adianta a gente fazer educação se for uma educação autoritária. Então, se for fazer uma educação popular, ok, cultura, vamos dar cultura para o povo. Mas que cultura? A cultura do estupro, a cultura do autoritarismo, a cultura da repressão, a cultura da tortura? Então, a gente também tem que debater e problematizar o que é cultura. Então, cultura para a gente não é o que você faz, é como você faz aquilo que você faz. Então, todo povo, todo ser humano tem cultura. Então, como é que a gente come? A gente come com garfo e faca. Os orientais comem de palitinho, tem gente que come com a mão. Tudo isso é cultura. Então, cultura, a gente existe. O que não está existindo é o apoio a uma cultura crítica, digamos. porque a Lei Rouanet vai dar milhões para o global da vida, para fazer peças de direita e tudo mais. Então, isso também é um tipo de cultura, só que é uma cultura que a gente combate, é uma cultura que a gente não apoia. Não há apoio público à produção cultural autóctone. Esse aqui é o problema. E o Estado transferiu para as empresas o financiamento da cultura. Exatamente. E eles financiam só o que lhes convém. Aí a pergunta do Alberto, o governo já ajudou nas demandas que o Teatro Oprinido tem? Então, a gente teve, o único governo que deu o apoio mais concreto ao centro de Teatro Oprinido foi o governo Lula e o governo Dilma. Isso a gente tem que reconhecer. Mesmo a gente tendo várias críticas ao governo e às limitações, a gente teve um apoio de fazer projetos, por exemplo, a gente fez o projeto de Teatro Oprinido nas prisões, a gente fez um projeto de Teatro Oprinido nas prisões em mais de 10 estados do Brasil. Como é que a gente trabalha? Fazendo a formação e a capacitação de agentes penitenciários ou de educadores nos presídios. Porque o Brasil tem um problema também que não tem um sistema único de segurança. Então, tem presídio, por exemplo, em Brasília, quem guarda, quem cuida dos presidiários é a própria polícia, que é uma coisa totalmente anticonstitucional, que é a pessoa que prende, a instituição que prende é aquela que cuida, que é totalmente proibido. Mas em São Paulo você tem os agentes penitenciários, então a gente formou essas pessoas que trabalharam com os presos e com os próprios agentes penitenciários. A gente formou Teatro Oprinido nas escolas, a gente fez um trabalho no Rio de Janeiro, principalmente, em várias escolas do Rio e do Grande Rio de Janeiro, pontos de cultura. A gente trabalhou em 16 estados de pontos de cultura, em vários grupos culturais, e também em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e mais um outro país, agora eu não estou lembrando o nome agora, daqui a pouco eu lembro, foram quatro países africanos. E também na saúde mental, a gente fez um trabalho grande na rede de saúde mental, no Centro de Atenção Psíquico Social, que são os CAPs, que são espaços contra a lógica manicomial, dos grandes manicômios, que são lógica da tortura, na verdade, que o usuário não tem o direito. Então, durante esse período, a gente teve um apoio e a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande. Olha aí, essa é para você diretamente, qual peça o senhor acha que deveria ser obrigatória para todo jovem em idade escolar? Eu acho que a peça seria a peça que os próprios jovens em idade escolar construíssem. Eu acho que tem muitas peças muito legais. Exatamente essa. Essa é a ideia do teatro do oprimido. Do oprimido, exatamente. A peça obrigatória para mim seria eles próprios, eles próprios poderem construir a própria peça dele, porque ninguém melhor do que eles sabe a opressão que eles vivem. Então, eles vão poder construir a peça da opressão dele, seja nas escolas, seja em casa, seja no trabalho, na comunidade. Então, acho que a peça criada por eles seria a peça mais interessante, mais importante, mais impactante e que mais transformaria esses jovens em idade escolar. Se a gente tivesse um grupo de teatro oprimido em cada escola, seria uma grande revolução. É porque abriria o olhar crítico da realidade. O sonho de Paulo Freire. Exatamente. Tem que criar no jovem o olhar crítico e criativo. da realidade. Essa filosofia da pedagogia do oprimido, que também tem um nome incorreto, para mim, devia ser da libertação, porque liberta. O teatro liberta. Isso que você falou. O teatro liberta. Como podemos ajudar o teatro? Eu falei, a gente está em uma campanha, você pode entrar em uma vaquinha, como se diz, o tal do Crown Found, na benfeitoria, no site da benfeitoria, você pode entrar lá, viva CTO, em tempos de pandemia. Como a gente está praticamente sem projeto, esses grupos de favela, por exemplo, a gente está em uma situação muito difícil. A gente está correndo atrás de cesta básica. Então, se vocês entrarem lá na benfeitoria, viva CTO, vocês podem contribuir, como o Paulo falou, 10, 15 reais. todo esse apoio é muito importante para a gente. E o teatro da libertação, como o Paulo está falando, é interessante porque o Bob botou esse nome muito em homenagem ao Paulo Freire. Na verdade, o nome que ele queria botar era Poéticas Políticas. E aí, o Enio Silveira, ah, não, vamos botar Oprimido e tal. Na época, tinha vários movimentos, psicanálise do oprimido, antropologia do oprimido, o Paulo Freire. Então, ele botou essa homenagem, teatro do oprimido. E o Paulo Vanucci, que foi o ministro dos Direitos Humanos, até falou que o teatro do oprimido é o teatro dos Direitos Humanos, que podia também ter esse nome. Opa, bem, vitoria, é bom. Obrigado pelo apoio e ter botado aí a nossa página. Estamos no finalzinho, não sei se tem mais ou menos uma pergunta, não sei se é uma hora, a gente pode conversar mais, desculpa, não sei como é que é o programa. Se você estiver com disposição e ainda tiver perguntas, aí vamos, então vamos lá, estamos aqui. A pandemia aumentou mais a dificuldade de associação hoje. É, Lúcia Marinho, essa é uma grande pergunta, na verdade, que todos os governos sociais estão se perguntando. A realidade é a internet nesse momento, né, o que a gente tem feito é se encontrar via internet, então tem uma vantagem, digamos, entre aspas, que a gente consegue juntar a gente do Brasil inteiro. Por exemplo, a gente tem, eu estava falando no começo, nos anos 70, 60, 70, o Boal articulou, junto com outros diretores latino-americanas, essa rede no Extra América, e hoje a gente está fazendo uma, digamos, revivendo um pouco, entrar em outra conjuntura, totalmente adversa, mas a gente tem a escola de teatro popular, que eu faço parte junto com o Juliano Boal, a gente, na verdade, tem uma rede de escolas de teatro popular, de teatro político, em cada local, estamos crescendo, a gente já tem no Brasil, em várias cidades, São Paulo, no Piauí, agora, Lagoas, Santa Catarina, na Argentina, tinha um grupo lá, no Uruguai, tem um grupo agora também em Madri, que é formado por uma Argentina, então a gente está crescendo, e a gente até botou esse nome, Rede Noeste América, em homenagem justamente a esse movimento que houve nos anos 60 e 70, e a gente consegue se reunir virtualmente, então se tivesse pandemia ou se não tivesse pandemia, a internet, felizmente ou infelizmente, é a ferramenta que a gente tem usado, e nesse momento realmente é muito difícil, foi o que eu falei, não tem como a gente propor para as pessoas irem para a rua, porque seria, no meu ver, uma irresponsabilidade, é muito difícil, porque tem riscos de vida real, nos anos 80, existiam muitos grupos de teatro do oprimido, incluindo os de boneco, que denunciavam a opressão e a repressão policial, porque desapareceram depois de 91, isso eu não estou sabendo, eu também não estou sabendo não, então os grupos continuam existindo, é claro que às vezes um grupo não dura 10, 20 anos, tem grupos nossos, até que tem, tem grupos nossos, tem um grupo chamado Pirei na Sena, que é um grupo formado por usuários e familiares de saúde mental, que tem mais de 15 anos, um grupo nosso de empregadas domésticas, chamado Marias do Brasil, porque a maioria delas se chama Marias, muitas vieram do Nordeste, tem mais de 15 anos, tem um grupo do Brasil, só de negros e negras, então tem grupos nossos que tem mais de 15 anos, agora é claro que tem momentos que tem mais grupos e aí tem momentos que tem menos grupos, por exemplo, quando o Bol foi vereador, entre 93 e 96, que a gente criou o Teatro Legislativo, foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores na época, a gente criou mais de 50 grupos no município do Rio de Janeiro, e aí, infelizmente, depois que acabou o mandato, você tinha um suporte também que era financeiro, do apoio desses grupos diretamente, muitos desses grupos não continuaram, mas outros continuaram, então, na verdade, continua, tem uma onda, assim, o MST, por exemplo, esse exemplo que eu citei, tem grupos de teatro oprimido em todos os estados, praticamente, você entrando lá no site do MST, fazendo contato com o pessoal do, principalmente das brigadas, a brigada, a gente começou esse trabalho com o MST em 2000, 2001, e se formou a primeira brigada nacional patativa do Açaré, então, nesse período, em 2000, 2001, que o MST começou a investir forte na cultura, então, teve três movimentos, teve o movimento de musical, da viola, viola caipira, foi aquele momento que teve aquele lançamento do Sebastião Salgado, com o Chico Buarque, do Terra, e teve o movimento do teatro, então, o Teatro Oprimido entrou e outros grupos de teatro político também ajudaram esse movimento e se espalhou aí pelo Brasil inteiro, então, hoje, o Teatro Oprimido e outras técnicas de teatro popular estão espalhadas em todo o Brasil, se você entrando em contato com pessoas do Movimento Sem Terra aí no seu estado, eu não sei de onde você está falando, mais ou menos, se a pessoa não souber, pede para ele entrar em contato com a Brigada Nacional Patativa do Açaré, Rafael Vilas Boas, de Brasília, várias pessoas, de São Paulo, vários grupos têm esse contato com vários outros, então, é um movimento que ainda existe no Brasil. Existem muitas histórias de vida mudadas pelo Teatro Oprimido? Existe algum documentário sobre isso? Então, existem alguns documentários, existem muitas histórias de vida, com certeza, a minha é uma delas, sim, né? acho que você muda, você está se mudando o tempo todo, que é uma questão que o Boa também ensinava para a gente, né? O fato de você ir no local, você se transforma, você trabalha com os oprimidos, né? Você transforma o oprimido e o oprimido também te transforma, porque o trabalho é mão dupla, né? É dialógico, não vou ser autoritário de achar que eu estou levando as coisas para eles, ensinando para eles, eu também estou aprendendo, eles também estão me ensinando. Então, tem alguns documentários, teve esse que eu citei no começo, não sei se você estava aí, que é Meu Marido Está Negar, que é desse grupo de Moçambique, que é fantástico, que eles fazem, só numa província, só num estado, só de Moçambique, eles fazem um teatro com mais de 150 mil pessoas e literalmente salvam vidas, porque a gente está falando da AIDS, né? De um vírus que mata ainda, mesmo que em menor proporção hoje de vida, outros remédios e tudo mais. Então, você tem vários casos de transformação de vidas, de pessoas do movimento social, a maioria do Brasil, nesse grupo de empregadas domésticas, uma dessas empregadas, a pessoa que coordena esse grupo hoje, ela se tornou presidenta do Sindicato das Domésticas do Rio de Janeiro. Quer dizer, ela quando começou a fazer teatro do oprimido, ela era uma pessoa, vamos chamar assim, alienada, né? Ela não valorizava a questão política, achava que a questão da relação patrão-empregado era quase uma questão natural, né? Eles estão sendo bonzinhos para mim. E durante o processo, o próprio teatro do oprimido vai mostrando que essa engrenagem da opressão, na verdade, não é uma questão natural, é uma questão histórica. Então, a gente tem que romper com ela. E ela, junto com as companheiras dela do grupo, que é o grupo só para mulheres, são todas domésticas, ela se tornou hoje, ela é presidenta do Sindicato dos Domésticos, Maria Isabel, ela está fazendo aí várias lives, inclusive denunciando essa questão das empregadas domésticas, denunciando, recentemente o Paulo Guedes falou aquela besteira lá, que as domésticas iam para Miami, e agora teve o caso aí da embaixadora, uma embaixadora aí, não sei se é de Filipinas ou Costa Rica, não quero ser injusto com o país que foi pega também humilhando a empregada doméstica, enfim, e ela é uma lutadora, então tem exemplos, muitos exemplos de casos de transformação. Mas a gente, muitas vezes, a gente não gosta de priorizar só o indivíduo, claro que o indivíduo é importante, mas é importante o indivíduo mudar, mas junto com o movimento que faça uma transformação maior. Veja, você falou em embaixadora, a Unesco, a Unesco deu o título de embaixador mundial do teatro pro Boal, isso é um reconhecimento desse trabalho, porque realmente ele influenciou o mundo inteiro. Hoje no mundo, o Boal ganhou vários prêmios na vida dele, e vários, inclusive, doutores honores causam em várias universidades do mundo. Infelizmente, nenhuma universidade brasileira deu um honores caso pro Boal. Aqui no Brasil, infelizmente, não fomos tão valorizados, mas no mundo inteiro, a Unesco deu esse prêmio e já tinha dado a medalha para o Pablo Picasso. Então, hoje, no mundo inteiro, é difícil você ir numa universidade no hemisfério norte que não trabalhe com teatro oprimido. Muitas das vezes, não é uma universidade de teatro, pode ser uma universidade de social justice, como se chama nos Estados Unidos, da justiça social, de direito, de pedagogia, de antropologia, enfim, várias universidades diversas, muitas delas, se você entrar lá, eu estive já na Harvard University, fazer o teatro oprimido lá na Inglaterra. Na Inglaterra, as escolas públicas são obrigadas a dar teatro oprimido, para você ter uma ideia. Lá, até os 14 anos, você faz uma matéria e depois dos 14 anos você tem que escolher entre humanas, exatas, mais ou menos, e aí eles dão várias metodologias de teatro que são obrigatórias. Uma delas é o teatro oprimido. Imagina se isso acontecesse no Brasil, seria maravilhoso. Nossa, mas aqui, como dizia o grande mestre Darcy Ribeiro, a má educação é projeto. É. Manter o povo na ignorância, no analfabetismo, iletrado, porque tem muito analfabeto que é iletrado, que é o analfabeto funcional, atinge 70... O analfabetismo funcional tinha 70% da população. Então, essa é a nossa tragédia. E o teatro é uma alma de libertação, para despertar as pessoas, para olhar criticamente a realidade. Estamos chegando ao fim. Fiquei muito contente. para mim, até uma emoção estar falando aqui do Boal, que falta ele faz. Eu conheci o Boal na fundação do Arena, evidentemente. Participei de todo aquele processo. E sempre fomos muito bons amigos, queridos. para mim, isso foi emocionante, gratificante, saber essa projeção do meu amigo do Boal. Diga aí as suas palavras finais, e fica aqui com o meu agradecimento. Estamos à disposição. Eu queria agradecer muito a você, Paula, toda a equipe do Diálogos do Sul. Vou estar sempre divulgando vocês. o Eduardo Galeano onde falava, quando o Boal faleceu, ele falou uma frase que eu acho bem interessante, que resume um pouco isso, que ele falava assim, o Boal fez para o teatro que o Paulo Freire fez para a educação. Então, esse é um trabalho que a gente continua, que não é um trabalho simples, é um trabalho fácil, porque, na verdade, é uma dedicação, é uma militância, é uma ação política de educação popular que você faz a todo tempo usando o teatro. O teatro como política. As pessoas usam, o professor dá aula como política, ou o médico cura como política, nós fazemos teatro como política. Então, essa é a nossa ação. Queria agradecer muito, sou do Centro de Teatro Oprimido e da Escola de Teatro Popular e entre lá no nosso crowdfunding, lá do CTO. E a ITP também tem um crowdfunding, uma vaquinha, também você pode procurar lá. Enfim, estamos aí na luta e muito obrigado para todo mundo aí. Espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço grande. Infelizmente, no momento, não pode ser ao vivo. Um abraço, virtual, Gela. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Acabou. É isso aí, Amém. Amém.